Galera, finalmente chegou a Páscoa, quer dizer, chegou a loja de Páscoa que é no Holiday Shop. Primeiro vamos dar uma conferida nos produtos que vieram. Beleza, vou entrar aqui no meio. Temos móveis, mas olha só o preço desses móveis, 10 mil. E nem é você que senta, é só um móvel que fica aí e não faz nada. Olha, 10 mil para esse móvel aqui, muito caro, meu. Tem várias cores ainda para quem quiser colecionar, gastar 10 mil nesse móvel aí, que eu não recomendo. Uma loja, ô caralho, uma loja em formato de ovo. Bom, aqui eu acho que pode vir mais alguma coisa no futuro, talvez sim, talvez não. Vamos ver, um retrato, 35 mil num retrato. É, cara, eu não sei por que é tão caro, devia custar uns 2.500, 3.000, 3.000 gralates somente. Vamos ver, alguns chapéus, vamos ver se fica bom. Esse aqui é maneiro até. O chapéu mais legal que eu gostei foi esses aqui dos fones de ouvido com orelhinha. Esse aí eu achei massa. O resto do chapéu eu não achei tão legal assim não, meu. Esse aqui parece meio torto. E essa máscara aqui, assustadora, parece mais de Halloween, meu. E agora vamos falar da barra de vida. É uma barra de vida que tá meio bugada, assim. Mostrou uma imagem aí que um cara enviou no Discord do Grau Online, que tava bugada, não aparecia porcentagem de vida. Mas é isso aí. Bugs acontecem e os admins vão arrumar ainda. E agora vamos falar dessa arma, barra, espada, pistola. Quero dizer, clica, aí. Custa 135.000. Vou colocar aqui o outro print que mandaram lá no Discord, que mostra o estado dela. Só se você ver, você vai ver que não vale a pena. 10 de clipe e 13 de dano. E o único bom nela é o reload, que ela recarrega rápido. Bom, eu não vi ninguém usando essa aqui ainda, mas... Só por ver esses estados aí, você já pode pensar que não vale a pena. E não vale a pena. Porque é uma arma muito ruim. Só serve, mas é pra colecionar mesmo. Então se você é colecionador aí... É, fazer o quê? Vai ter que gastar 135.000 nessa arma aí. E bom, chegou a loja, não chegou o evento de Páscoa. Eu tô feliz por não ter evento de cavar, mas também estou triste por não ter um evento de Páscoa. Porque podia, sei lá, ter qualquer outro evento, tipo, evento que eu tinha sugerido, que eu tinha falado. De a gente matar uns coelhos gigantes por aí. Ou o primeiro evento de Páscoa que teve, que era o evento de laçar os coelhos e coletar os ovos que eles deixam pra trás. É, esse aqui foi o vídeo, um pouco mais pra deixar vocês atualizados e também pra não deixar o canal tão parado assim. E obrigado a todo mundo que assistiu e falou!